Eu visitei uma ONG super legal, fiquei super feliz de ter conhecido o Alex, que é o presidente da ONG, o diretor lá. E eles fazem um trabalho muito legal, eles recolhem lixos eletrônicos. Geralmente, o que você faz, né? Com aquelas... com o que sobra aí, sei lá, uma televisão que quebrou, não funciona mais, não vai consertar, um radinho, tudo. Até computador velho, que não tem mais solução, eles até recuperam. Muito legal. E dão um fim justo. Para esses equipamentos. Dá uma olhada, olha, presta atenção no destino para os seus lixos eletrônicos. Roda. O que é que você faz com as suas sucatas eletrônicas, hein? Joga aonde? Existe um lugar que recolhe, que coleta e ainda recicla todo o lixo eletrônico. E eu estou aqui na frente dele, a gente vai entender melhor como funciona o projeto da ONG e Lixo. Vem comigo. Alex, o que a ONG coleta e o que a ONG recicla? A ONG coleta lixo eletroeletrônico. Aqueles produtos que são alimentados por bateria, por pilha ou por energia elétrica. Esses materiais, ao fim da vida, eles também têm reciclagem e a ONG se propôs exatamente a fazer esse tipo de trabalho. A gente coleta, separa os produtos por categoria, desmonta como plástico, vidro, placas, metais, separa e devolve para a cadeia produtiva e a indústria reutiliza esses produtos. A ONG e Lixo também recebem intercambistas que acabam promovendo o nome da ONG internacionalmente. Essa é uma troca social e cultural muito interessante. Eu sou Cindy da Colômbia. Eu estou aqui porque eu estou fazendo minha prática social, que é uma oportunidade, mediante meu intercâmbio social, para poner em prática meus conhecimentos do que eu estudei em meu país. A ONG e Lixo fez um convênio com a ESEC, que é uma ONG internacional, que possibilitou a vinda de três intercambistas, uma do Chile, uma da Colômbia e uma da Alemanha, para suprir especificamente uma necessidade que a ONG tem na parte de marketing. Bem, eu decidi trabalhar aqui porque, como eu estudo jornalismo, eu posso aplicar tudo o que eu aprendi ajudando uma ONG. É muito interessante para mim trabalhar e me reciclar. Eu pago as minhas contas para vir para cá, então a gente acaba vivendo e morando em outras casas. E a gente não precisa pagar pela casa, então eu tenho que pagar por mim mesma algumas coisas. Eu gosto da experiência, eu estou muito feliz de estar aqui no país. Nunca estive aqui antes, é muito interessante para mim. Alguns materiais vocês recuperam e acabam vendendo na lojinha da ONG, né Alex? Esse dinheiro da venda, o que vocês fazem? Sim, a ONG e Lixo, na verdade, ela não recebe recurso financeiro público para se sustentar. Por isso a gente tem a parte do reaproveitamento como princípio. Então, o que é feito com os produtos? O produto chega na ONG e Lixo, separa por setores, como você vê computadores, teclados, impressoras, televisão de LCD. Todos esses produtos vão ser consertados, ou eles vão ser doados, ou eles vão ser vendidos para o sustento financeiro da ONG. 94% do que a gente recebe, a gente consegue dar um fim que não seja o aterro. Os meninos aqui desse setor fazem a parte de classificação dos produtos antigos, onde também tem um público que gosta, pessoas que vêm comprar, pessoas que, na verdade, querem, às vezes, recuperar um produto que hoje não encontra mais peça no mercado. Esses notebooks já estão prontos para doação? Sim, vários deles já estão consertados e que vão ser doados para instituições. Não descarte o seu lixo eletrônico em qualquer lugar. A ONG e Lixo recebe o seu resíduo eletrônico, então traga para cá. Eles colaboram com o meio ambiente e colaboram com a sociedade. E quem sai ganhando somos todos nós. Muito legal, parabéns, viu, Alex, pela iniciativa e também a todos os seus envolvidos aí. Digita depois lá no Google, ONG e Lixo, e, tracinho, Lixo, Londrina, você vai saber o endereço, o telefone, tudinho, tá bom, queridos?